E eu te vi, já fiz, me vi, talvez, o amor que na vida é só um sonho E eu sou fêmea, e eu sou fêmea, e eu sou fêmea, e eu sou fêmea E os fêmeas não teus me mostrar Como é o fêmea, e o fêmea, e o mar, 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 E eu sou fêmea, 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 e eu sou fêmea